Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um tema importantíssimo. Não só pra quem trabalha dentro da cozinha, pro profissional da gastronomia, o profissional da cozinha, como pra qualquer pessoa que utilize uma cozinha, cozinha de casa, que é o seguinte, contaminação cruzada. Eu sempre falo brincando que contaminação cruzada é uma coisa que quando você começa a estudar no curso de gastronomia, você nunca mais quer comer um churrasco na sua vida, porque você começa a observar as coisas. Aí aquele cidadão com a mesma faca que ele usou pra temperar o frango, ele mexe assim no frango cru, pra cortar a carne crua, ele vai usar a mesma faca pra cortar a carne cozida, pra cortar o salsichão, pra cortar o frango cozido e botar no seu prato. O que ele fez ali? Contaminação cruzada. Todas as bactérias presentes nas carnes cruas passaram pra aquela faca e provavelmente passaram também pra comida que já está cozida, que você vai ingerir. E aí a pessoa acaba tendo uma intoxicação alimentar ou alguma coisa, ou então adquire algum tipo de bactéria e não sabe por quê. Contaminação cruzada, tá? Como é que a gente evita isso na cozinha de casa? Porque, gente, é fato. A gente acaba caindo nisso, não tem jeito, tá? Você, ah, eu tô temperando, vamos lá, alguma coisa que contamine muito. Frango, gente, frango. Frango. Adoro, mas cuidado, porque o maior elemento de contaminação dentro da cozinha é o frango. Aí você tá lá, frango. Aí, uma cebola, não vou usar uma cebola inteira não, vou usar a meia. Você cortou o peito de frango, não lavou a faca, vai cortar a cebola, que vai pro frango, e vai guardar metade da cebola pra você usar pra outra coisa. Não façam isso. Higienize os utensílios após utilizados. Higienize tábuas, higienize facas, tá? Você não precisa, talvez, ter todo aquele cuidado que se tem de você ter uma tábua pra carne, uma tábua pra frango, uma tábua pra vegetal. Acredito que isso seja um pouco de, talvez, exagero. Mas você deve sempre separar, por exemplo, a tábua que você usa pra cortar. Carnes não é a mesma tábua que você vai usar pra cortar, por exemplo, um chocolate. Eu que sou confeiteira, eu tenho muito cuidado com isso. Os utensílios que eu uso pra doce, inclusive a panela, o fuê, as espátulas, é tudo para doce. Eu não vou usar pra salgado, porque realmente contamina, tá? O gosto de uma coisa passa pra outra e acontece, a gente sabe que acontece, principalmente a questão das bactérias. Então, pessoal, vamos ter muito cuidado na higienização, tá? Não misturar essas coisas. Outra coisa, evitar deixar, por exemplo, os vegetais na geladeira expostos, com ao lado uma carne exposta, tudo que vai à geladeira deve ir coberto para evitar contaminação, tá? Então, se a gente mantiver tudo que for pra geladeira coberto, higienizar os utensílios e ter o cuidado de fazer as separações, eu tenho certeza que a cozinha de vocês vai ter muito mais protegida contra possíveis infecções ou bactérias ou contaminações. E o mais importante de tudo, pelo amor de Deus, lavem as mãos. Eu lavo as minhas mãos o tempo inteiro, todo, o tempo todo que eu tô na cozinha. Fora do ambiente de cozinha, eu não cheguei a desenvolver toque com isso, né? Mas eu tenho, assim, toda hora que eu tô na cozinha, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Por quê? A gente ganha esse hábito pra tirar qualquer bactéria, qualquer coisa que tenha residual na mão, antes de mexer um alimento. Então, lavando as mãos, lavando os utensílios, tomando cuidado de fazer algumas separações, vocês vão conseguir ter uma cozinha mais segura. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com mais essa minha vídeo dica. Por favor, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi!